Salve, salve galera! Aqui é o Razo e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft Guerra! Esperança do nosso combate contra o Weimine, hoje é dia de evolução master, temos 24 horas pra se preparar. Nesse vídeo a gente vai entrar no Silent Gear e ficar o mais forte possível. Vambora, que hoje tem evolução master e é isso. Já se inscreve no canal, já deixa o seu gostei e... Bora jogar! Bom galera, ó, já dei um pulo aqui rapidão, certo? Vou mostrar pra vocês. A gente já tá com pulverize, já tá duplicando os minérios pra nós, maravilha! E aqui tá gerando pra nós aqui, infinitamente, inferior essence. Olha que maravilha! Infinito, pra gente poder fazer prudente, fazer as coisas que a gente precisa, certo? Tem algumas sementes que eu quero. Quais sementes que eu quero? Carvão, glowstone e talvez quartz. Essas três sementes não são tão caras e por que eu quero elas? Carvão vai ser nosso combustível, glowstone, que é o que vai classificar nossos minérios e do quartz, porque quartz é chato de pegar lá no Nether. Carvão a gente já vai fazer já, ó. Um, dois, três. Que são três sementes que a gente vai fazer, né? Não, vou fazer só um desse aqui, porque vai que os outros não são. Mano, vamos colocar o seguinte. A gente precisa colocar esse próspero no meio, certo? E nos cantos. Prudente e carvão. Quatro. Vamos lá fazer esse... Nossa Senhora! O que que tem ali, mano? Meu Deus do céu! Que bicho horroroso! Jesus Maria José, mano! Que bicho terrível! Nossa Senhora! Ele tem um drop bem bom, galera, mas... Onde a gente consegue fechar ele aqui? Matar ele com bumerangada. Ó! Acho que ele não passa nesse buraco, não. Será que passa? Ah! Não passa nada. Não passa nada. Ixi! Já peguei aqui, ó. A patinha de coelho. Fazer a carcinha. Essa calça aqui, galera, a gente vai poder tirar a escada lá de cima, lá, mano. Nossa! Que nascer esses bichos! Que maravilha! Vou deixar eles spawnando aí, mano. Se nascer outro desse, GG. Essa calcinha aqui, galera, a gente consegue subir as paredes, mano. E a gente pode tirar a escada de lá, mano. Já era. Vamos lá, galera. Vamos fazer logo esse negócio aqui. Fazer logo essa daqui e já deixar rolando, já. Agora vamos fazer outro botanipote. Beleza! A gente faz aqui o botanipote, galera. E aí, por último, a gente faz o seguinte. Hopperzinho. E aqui, ao contrário do ATM6, é só colocar um do lado do outro. E a gente tem o nosso hopper botanipote. Ai, que maravilha. Ai, que coisa boa. Que maravilha. Uhul! E faz a farmland. Pode fazer até esse daqui, ó. Que é melhor ainda. É mais rápido. Deixa eu ver se é essa aqui mesmo. É, ó. Mais rápido ainda. E a gente quebra esse cara. E coloca esses dois potes com essa prudential farmland. Que é mais rápida ainda do que aquela lá. Ele coloca o carvão lá. E coloca esse aqui, aqui. GG, easy. Então tá tudo preparado pra gente começar a finalmente mexer com o Silent Girl. E é isso aí, galera. Finalmente a gente conseguiu todas as coisas que a gente precisa. Agora é dar início à nossa armadura. Tá vendo aqui que tá mó zona, né? Tá tudo zoneado aqui. Porque a sala é muito apertada. Depois que aconteceu o combate. Eu não sei se eu vou ficar aqui. Ou se eu vou morar lá com o Forever. Se eu ganhar, no caso, né? Mas, de todo caso. A gente vai abrir aqui. E vai fazer outra sala segura. Do lado dessa aqui. Onde a gente vai enfiar ela inteira de baú. E vai colocar um sisteminha lá. Pra gente poder se organizar melhor, né, mano? Mas como a gente tá com pouquíssimo tempo agora. Que já tá esgotando as 24 horas. Agora, vamos se concentrar na nossa armadura. O primeiro que a gente tem que fazer, galera, é separar os materiais que a gente vai usar. A nossa armadura não vai fugir muito da armadura do NoFax. Por quê? Porque, se vocês forem ver aqui, ó. Vocês vão ver que tem muitos minérios que não estão nem cadastrados no... Não estão nem configurados pra poder ser usados, tá ligado? No Silent Gear, ó. Então tem muito pouco... Poucas opções. Não tem como fugir. O melhor material mesmo vai ser em Var Steel. Não são os melhores materiais, mas são baratos, fáceis e dá uma armadura boa. Só que é o que tem. Então vamos lá. Eu deixei aqui a Blueprint Package aberta, tá ligado? Que ela adiciona todos esses packages aqui pra gente. Só que não é o suficiente. Isso aqui são só as armas, mano. A gente precisa de fazer mais. Então, pra isso eu peguei as com flower, certo? E peguei papel. Vamos fazer mais aqui alguns. Que a gente precisa dos moldes das armaduras. Por exemplo, esse. A gente precisa fazer tudo isso daqui, tá ligado? E vamos fazer aqui, ó. Blueprint 55! Puts! É muita, mano. Não precisava. Mas tá bom. Antes ter do que não ter. Vamos fazer agora todos eles. Pra gente conseguir fazer a nossa armadura, mano. Pronto. Agora a gente já tem aqui todas as pecinhas. Guardar essas outras aqui. Mas na verdade vamos tirar, né? Porque a gente já vai mexer com elas já. Como não tem como classificar, então tá tranquilo. A nossa armadura não vai ser top. Mas ainda assim vai ser boa, tá ligado? Vamos lá. Precisa de invar. Steel a gente precisa de 4. E o outro. Então vamos fazer basicamente disso, cara. É o que tem pra hoje, tá ligado? A gente vai fazer o seguinte. Essa armadura não é classificada. Lembra disso. A gente sai sempre com o steel. E aqui vai ter que ter invar. Que já tem já a nossa armadurinha. Só que eu vou tentar colocar níquel aqui. Armor durabilidade 24. 100. Armor 3.5. O steel é a base. O steel é a base. Certo? A maior combinação seria essa daqui. Então, ó. É steel seguido de nether quartz. O resto invar e um níquel. Bom, vamos tentar fazer isso aqui. Vamos ver se pega adamante 2. Adamante 2. Boa. Fizemos aqui o material. Aqui sai com o steel de novo. Certo? Quartzo de novo. Invar de novo. A maior parte da armadura tem que ser de invar. Ó, no sapato não tem como. Porque é 2x2. Então é isso aí mesmo, galera. É steel seguido de nether quartz e o resto de invar. E quando der, acrescenta o níquel. Pronto. Temos a nossa armadura com resistência 2. Ela dá pra fazer ela muito, muito melhor. Só que a gente vai precisar de blazer, galera. A gente tem que ir no nether e conseguir muita blazer rod. Certo? E a espada, Raul? Vocês devem estar se perguntando. A espada, a gente vai fazer com Refined Obsidian. Vai fazer a barrinha. A gente vai usar essa barra pra fazer a lâmina. Pronto. Temos aqui as duas. Ó, a lâmina dela. A lâmina dela tem durabilidade 2.500. Mas o ataque damage dela é 10 mais 3. Certo? O ataque speed cai um pouco. Pode ver que ela tem o hard ali. O hard, se vocês forem ver. O main dela. Increase hard speed. Tá vendo? Ela é feita pra fazer... Picareta, machado, ferramenta. E não arma. Mas é o que a gente tem pra hoje, certo? Então, vamos fazer a lâmina dela aqui. A 2-Rod, cara. Eu tava vendo aqui. A gente queria fazer ela de crimson. Só que não vai dar pra fazer, cara. A gente vai ter que fazer de bronze mesmo. Que é o material mais perto do crimson. Tá ligado? Belezinha. Não é tão bom, mas é o que tem, mano. E agora a gente junta os dois. E a gente vai ter uma espada de 14.5. Certo? E como a gente pode melhorar essa espada? A gente coloca essa ponta dela. O tip upgrade. A gente pode fazer um tip upgrade. Vai fazer o tip upgrade de coisa. Isso. De quartzo, né? E aí a gente vai fazer o seguinte, mano. Eu tô vendo aqui. Ataque damage mais 1. E esse ataque damage mais 4. Então é de quartzo mesmo, ó. Certo? Temos aqui a nossa espada matadora de A-Mine. Vamos ganhar da A-Mine? Não sei, cara. Eu não sei, velho. Aí, galera. A armadura tá pronta. Vamos deixar ela aqui do lado, aqui, ó. Mesmo. E agora, um item fundamental que a gente precisa fazer é o escudo. O escudo também vai ser de obsidian refinado. Então, pronto. Temos aqui o nosso escudo. E agora sim, a gente tá pronto pro nosso querido A-Mine. Que esse escudo aqui... Esse escudo aqui... Esse escudo aqui é pancada. Esse escudo aqui é pancada, meu irmão. Aproveitar que a gente já tem todas essas máquinas, galera. Vamos fazer também a Atomic. Pra gente conseguir minerar. E abandonar de vez essa picareta maluca. Agora a gente tem uma mineradora à altura, velho. Sem mais alongas. Vamos pro rim ali. Pra gente ver a bataria. Bora lá. Tem algum risco de atacarem o cara que vai estar filmando se ele ficar aqui nessa aqui? Pera aí, eu vou ficar um bloco pra cá. Eu acho que não. O cara das magias é o Nono. A gente não... São outros se escondendo aqui. Não, não. Vou me garantir aqui, mano. Vai saber os doidos, né? Então, muito bem. Estamos prontos na Arena. 1x1 do Minecraft Guerra. Vai rolar aqui a porradaria do século. Mano e Mine vs. House. Que vença o melhor. E que o melhor entre pra equipe pra poder ajudar nós a matar o Nono e ter a nossa pequena. Eu vou contar até 3. Não vale fugir do ringue. Fugiu do ringue e tá desclassificado. Tá bom. 3, 2, 1... Vai! Lançou a Brava! Nossa, o Mine tá com o Fire Effect, véi. Nossa! Caraca, o House tá lascado, véi. House tá lascado, véi. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Caralho, ninguém tá morrendo, véi. Os caras tá fortes! Você tá doido! Ah, perdi! Deu, hein, Mine! Parabéns do campeão! Senhor, mano! O cara tá com a cabeça no ar, véi. Ô, mano, parabéns, hein, Mine. Você, como novo campeão, véi, eu vou te dar um poder, mano. Não só você tá livre agora pra entrar na equipe Forever Prey, Bruninho Nitz e agora em Mine, se você quiser, mas você vai ter o seguinte poder, hein, Mine. Tipo assim, eu não sei se você ficou sabendo, mas o Nofax, ele tá fazendo duplinha de 5. Eu vi, mano, é muito up aquilo lá, né? E eu acho que pra enfrentar a duplinha de 5 dele, só se a gente fizesse uma duplinha de 4, mano. O poder que eu vou te dar é o seguinte, o que você acha? Chamamos o House pra entrar pro time também, ou a gente tenta achar outra pessoa e dar outra oportunidade pro House só mais pra frente? Você tá ligado naquelas lutas de arena, quando tu bota a faca no pescoço e o cara e você tem que decidir se mata ou se ele vira? É tipo isso. O que você acha, mano? Mas o único poder que eu queria era... O House tá ali no cantinho, chorando. O único poder que eu queria era poder ter o House, mano. Não te chamam pra nós, bebê? Ou? Aê! Aê! Difitisado, velho. Agora a gente tem uma duplinha de 4. Na moral, eu espero que vocês tenhamrado proحمitzóio, porque eu tô afim de farmar a base de geral, tá ligado? A farm que eu quero fazer é roubar o zip dos outros. Vambora! ou se vocês estiverem aqui então beleza um dia mano, eu tô com um milhão de code breakers, tá ligado, não sei se vocês sabem que item é esse mas ele abre a porta do povo a gente marca um dia e invade a base de geral do servidor, pode ser? demorou mano, obrigado demorou filho, demorou então deu boa hein, ou vocês querem colar lá na minha base com a do Bruninho velho vambora vambora, vambora, vambora eu vou levar o Mano House e o Eymar lá pra base galera, mas eu vou vou ter que mostrar só minha carinha aqui né, que é pro pessoal da live não descobrir onde é que é a base bom galera foi isso, infelizmente a gente perdeu, mas a gente perdeu pra um competidor que se dedicou vocês viram, ele falou né cara foi lá no Nether pegou spawn de blazer, ficou farmando XP, 30 níveis, encantou tudo bom, a gente não perdeu pra um cara qualquer, que fique claro isso, ah nerd house é noob nerd house é ruim cara, se eu tivesse mais um dia um diazinho ai 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 mas agora a gente somos parceiros eu e o Eymar estamos no mesmo time time forever e é isso galera, espero que vocês tenham gostado muito legal, muito divertido enfrentou, tirou um x1 amigável com o nosso querido Eymar certo, leozinho da galera e é nóis galera vejo vocês no próximo vídeo um grande abraço peep valeu Tchau, tchau.